Uuuuh! Ambulância besta! Ai, hoje a gente tá sentada. Porque no último vídeo a gente ficou sentada, só que tava sem fundo. Então a gente uniu o último vídeo com o que a gente costuma fazer sempre. É, a gente adora sentar. É o nosso hobby, não é mesmo? É o seu hobby sentar, então já deixa o like e já se inscreve aqui no canal. Eu sei que… E dá pra fazer dancinha sentada também, ó. É mais confortável. Dá pra virar cadeira. Ah, eu vou fazer o The Voice Facts Factor. É, eu acho bom que ele faz isso como se tivesse, tipo, um raio de um metro em volta dele, né? Eu faço o que eu quiser. É só apertar o botão e gira. Pá! Eu quero você. Gente! Ai, meu Deus. Ela tá com inveja porque ela não consegue girar. Porque se ela conseguisse, ela tava que nem uma louca, que nem um piel. Conheço… Ai, gente, olha, vamos pro foco que a gente tá dispersando já, tô louca. Não, amiga. Ai, migo, essa tosse… Até agora, antes de começar a gravação, ela não tossiu nenhum. Eu tossi várias vezes. Ai, do nada ela começou a tossir, gente. Não, eu não tossi várias vezes, gente. Tá tossindo faz uns dois meses já. Então, eu comecei a tossir no Corrida das Blogueiras. Inclusive, vocês estão assistindo, gente, Corrida das Blogueiras? Amanhã, sete da noite, lá no nosso canal, o quarto episódio. Tá na reta final, gente. Porque, ó, o episódio anterior foi muito do babado. Teve várias polêmicas, rendeu até vídeos no meu canal. Ai, eu gosto de canais também, vários canais lindas. Vários canais, agora vocês vão ver o desfecho. Inclusive, os canais de fofoca que aproveitam desse assunto pra poder ganhar inscrito, like, essas coisas, né? Ah, não é que você aproveita, né? Eles comentam a internet. Nós estar na internet é pra ser comentário. Exatamente, amiga. Só apontuem. Mas aproveitadores… Gente, ó, sexta-feira agora, dia sete. Estaremos na Comic Con 2018, CCXP, maravilhosos. Das duas às quatro da tarde, fazendo um podcast ao vivo no palco principal. Não precisa de senha, é só chegar lá e fazer o fervo com a gente, né, amores? Vai estar na praça de alimentação. Isso, lá tem em volta de lugares pra sentar. Você pode sentar, você pode ficar com o cano. Você pode ver a gente comer ao mesmo tempo. Ou nos alimentar também, porque não… Tocar lanche, nós… Tocar comida na gente. Tocar na nossa boca, né, gente? Sim… Não, tipo que tem comida. 17 às 18h, das 5h às 6h, vai ter o Meet & Greet. Faça uma planilha aí na casa de vocês, pra vocês verem a gente. São só 150 senhas, sim ou não. 150 senhas. E essa senha você pode pegar lá no estande de criador… de criadores. Criadores? Eu ia falar creators e pensei criadores. Contour. Do… Contourneu. Pra que a gente gera. Vai, para, gente! Agora vamos para o desafio da Sônia Abrão. Êêêêêê! Tô de preto, de luto, ó. Como é o desafio da Sônia Abrão? Tem que fazer um merchan? O desafio Sônia Abrão, ele é um desafio que a gente vai simular que estamos no programa de Sônia Abrão. E um de nós será a Soninha. A pessoa que vai ser a Sônia vai pegar um papel secretamente e vai ler o nome de uma celebridade e vai ter que conduzir o programa falando sobre a morte daquela celebridade sem citar o nome dela. Os convidados vão ter que adivinhar de acordo com os comentários que eles vão fazendo. Tipo assim, eu não acredito que… Nossa, que pena que essa cantora… E eles falam assim, é, realmente… Nossa, é difícil esse, né? É fácil! Ai, o que que é difícil? É fácil, é que a Maíra explicou de um jeito que parece que você vai ter que fazer a prova do homem. É difícil porque eu vou acabar soltando uma coisa que não deu, com certeza. Não, vai sim. Então fala você! Não, acho que você explicou muito corretamente. Gente, até demais. A senhora é essa da Top Term. Ai, eu quero ser aquela bicha venenosa. Olá, queridos telespectadores. Infelizmente, né, a gente não começa esse programa com um sorriso no rosto porque coisas tristes aconteceram. Eu tô rindo. Mas eu queria, assim, falar um pouquinho dessa pessoa pra vocês. Que não é bem uma pessoa, mas a gente sabe que tem uma pessoa por trás disso tudo. Hum… É, realmente. Que difícil, eu sei. Aí é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, né. Cara, você esteve presente, assim, praticamente todos os dias na casa de muitos brasileiros, né. Nossa, realmente é uma perda. Quando é assim, todo mundo sente, né. Todo mundo… O público infantil também sente, será? Ah, o público infantil não sente tanto, porque… Não sente. Não sente tanto, não. Quem sente mais é um público adulto, um público mais matinal, assim, né. Como que vão cheirar as manhãs dessas pessoas agora… E o enterro provavelmente vai ser num caixãozinho pequeno. O enterro… Olha, a gente não gosta de falar sobre isso, ainda mais já que você tá citando, a gente quer respeitar, né, toda a produção e familiares. Mas realmente foi bem pequeno… Bem pequeno. Se fosse só pra parte da frente, a parte de trás da frente. A parte de trás da frente era grande. Porque, como eu disse, tem um ser humano por trás disso. Então, será que a Ana Maria está muito chateada que o Louro José morreu? Olha, a Ana Maria está péssima! Gente, o Louro, sabe? O Louro José… Descanse em paz, o Louro José, gente. Descanse em paz! Um pouco do Edu! Bom dia, telespectador. É com muita tristeza que eu venho informar aqui que essa pessoa, infelizmente, morreu. Uma RH. O quê, gente? A gente chegou no RH e falou… Gente, é com tristeza que venho informar que não terá café da manhã. É a diferença, né? Eu estou dando a notícia da morte dessa pessoa, que é muito importante pra nós. Muito triste, muito triste. É muito importante pra sociedade brasileira, pra cultura brasileira, entendeu? Pra história do Brasil… Mas é importante a morte ou a vida? É importante… O que ela representou é muito importante. Pra música também, eu diria… Pra música nem tanto, né, gente. Porque essa pessoa não sabia cantar, mas ela tinha um outro dom muito importante que eu não posso falar assim de cara, senão todo mundo, né, não vai se solidarizar com ela. Ai, mas eu gosto tanto quando as pessoas, elas têm esses dons de interpretação, né. É, ela não tem um dono de interpretação. Não tem. Ela não tem um dono de interpretação. Inclusive, talvez ela não esteja morta, talvez ela esteja viva, quem sabe. O povo brasileiro amava muito, né, essa pessoa. Amava demais, gente, amava. E a gente não sabe quando ela tá falando a verdade, quando ela tá falando a mentira, entendeu? E mesmo assim, eu acho que algumas pessoas internacionalmente também podem estar sentindo falta dela a partir de agora. Talvez sim, talvez não. Se a Nazaré chegou lá fora, quem dirá ela? Então, gente, quem dirá, né? Às vezes ela alcança o estrelato lá fora. E ela deixou filhos, né, inclusive. Então, aí fica o questionamento, né, a gente ainda não sabe a respeito dos filhos dela. Se ela realmente deixou filhos, se não deixou. É uma coisa que nossos repórteres já estão lá na porta da Cavalela. A grávida de Taubaté. Ai, que droga! Por isso que eu digo que ela está presente, porque o nosso canal faz ela estar presente. Exatamente. Droga! Nossa, ela são ex-grávida. Jazim Paz, grávida de Taubaté. Jazim Paz? Jazim Paz, Jazim Paz. É de câncer. Não chega! Aqui jaz. Aí sai vocês, cara, vem no túmulo. Jazim Paz. Mas ela não jaza aqui, ó. Mas ela está jazendo em outro lado. Olá, gente. Boa tarde. Só começando mais um A Tarde É Sua. E hoje a gente começa com uma notícia triste. Muito triste, principalmente para o público LGBT. Porque esse ícone maravilhoso se foi. Gente, vocês ficaram impactados com a notícia? Quando é que a comunidade LGBT, eu fico mais impactado ainda. É muito triste, não é mesmo? Fiquei até sem palavras aqui, imaginando como que eu vou dizer para essas pessoas que essa pessoa morreu. Todo mundo já está sabendo. Sim, todo mundo já está sabendo. A internet… Porque essa pessoa era muito respeitada. E era uma pessoa bem presente na internet. Os jovens gostavam muito dela. Muito, muito. O LDRV, nossa, deve estar chorando agora. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Aqui jazam as lágrimas dando LDRVs. Jazeu, jazeu, infelizmente. E essa pessoa morreu assim… Ela estava muito depressiva, muito triste? Não, pelo contrário, né. Ela sempre estava animada, essa pessoa. Ela estava lá… Era uma pessoa sempre animada. Isso, animando… Fazia muito sucesso na música, inclusive, né. Muito… Ela despontando, né. Estava despontando agora. Nossa, gente, que tristeza que a Pabllo morreu. Não, mas não para a Pabllo. Oi, amiga do céu, como você vai confundir? Você matou a pessoa errada. A Pabllo não está despontando. A Pabllo já está no topo, meu amor. Não, mas ela está despontando. Você matou a drag e já errou, pá, já errou. Papá, 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 papá… Eu fiz uma confusão porque a Pabllo está aí na carreira internacional. E essa pessoa também estava tentando, né. É mais nacional, carnaval, né. Hitou junto com aquela outra cantora também, né, aquela outra pessoa. Hum, claro. Cantorzinho. Mas tem que carnaval é uma coisa internacional também, né. Todo mundo conhece assim, por isso que eu disse internacional. Ah, entendi. Eu só observo porque eu não sei o que perguntar. Mas foi babado, né, quando ela fazia aquela participação. Eu imagino. E fica marcado, né, fica marcado na sua cabeça. Aquele refrão… Aquele refrão, como é mesmo aquele refrão? Que refrão, gente. Como é mesmo, eu estou um pouco perdida. Quando chega a hora dela, né… Não tem jeito. Ela chega chegando? Chega chegando, se lembra. Ai… A Ludmilla… E eu não sei como vai ser o caixão dela, porque… Foi a Ludmilla? Não, não foi a Ludmilla… Meu Deus do céu! Não foi a Ludmilla, não. Ludmilla está saudável, está bem. Ai, amiga… Não, não, foi a Ludmilla que fez aquele featuring com essa pessoa que faleceu. Não, também não, não. Ai, confundi, então deve ter sido outra. Foi mais LGBT esse negócio, né, foi mais voltado pras gays, né. Voltado pras gays. E eu não sei como vai ser o caixão dela, porque assim, ela tinha aquele detalhe, né… Aquele detalhe que eu não sei como vai ser a parte debaixo do caixão. Meu Deus! Ela morreu de tiro? Foi a Josotodinho? Eu lembro muito bem quando ela participou do Corrida das Blogueiras, né? Não, amiga! Nossa, gente, a nossa convidada está bem bêbada, desculpa, ela tá errando todos os nomes. É o cogumelo do sol, vou pegar o cogumelo do sol pra você. Ela tá errando todos os nomes, gente. Ela tá querendo matar a Gretchen, tá? Eu tenho certeza de que… Eu tenho certeza de que você sabe quem é essa, Gretchen. Eu não sei, mas o caixão vai ficar uma lombada na parte de baixo. Porque, né, vai precisar colocar, né, aquelas pernas. Porque, gente… Gente, Mulher Pepita morreu em paz. Infelizmente, infelizmente. Mulher Pepita morreu em paz. Aqui já as Mulher Pepita. Ahn… E a reputação da Maíra, porque ela tá errando tudo. Mas metade da música. Ô, bebê, gosto mais de você. Ô, Pelteus. Pelteus. Pode ser o Pupu também. Jazeu. Pelteus. Pelteus, Pelteus. Muito o texto, tipo. Que perda, né? Um ícone, né? Um ícone brasileiro. Um ícone… Um ícone brasileiro desses, que olha… A gente viu desde pequenininha, né? Então… Isso daí tá deixando muita gente chateada. Tá deixando muita gente chateada. Mas o bom é que a carreira estava no auge, né? Ou no flop, quem sabe? Você… Se decida no seu comentário. Eu quero saber… Não, mas é o comentário que eu tenho que me perguntar. O que uns é flop, outros é sucesso. Sim. Como você via, Sônia? Olha, eu vi essa pessoa assim, assim, no auge, sabe? No auge. Sinal, no auge próximo dele. O que vocês acham, né? Vocês acham que… Uma carreira muito longa, assim, né? De muitos anos. Ah, eu não diria longa, mas eu diria intensa. Intensa, uma carreira muito intensa. Nossa, morreu cedo, então. Morreu. Militava bastante, né? Militava. Militava bastante, sabe? Mas, infelizmente, né? Não tem no Brasil mais. Nas redes sociais. Não tem no Brasil nenhuma parte que morreu, né? Aqui jaz. Aqui jazeu, gente. E quando era pequena era arteira? Olha, quando era pequena… Não sei dizer se essa criança era arteira, mas era artista. Mas era artista. Ela era bem artista. Talentosa. Já viu, vimos o talento dessa pessoa crescendo, crescendo, crescendo. A gente jamais imaginou que aquela criança se tornaria essa artista incrível que infelizmente hoje nos deixou. Meu Deus, eu tô preocupada, sabe? Ela, assim… Como que eu posso dizer, gente? Eu não sei. Você até não sabe o que dizer. Os adolescentes ficaram muito tristes. Muitos adolescentes, muitos adultos… Adultos também? Tão tantos quanto os adolescentes, mas alguns, inclusive, alguns próximos de nós. Também alguns adultos estão sentindo bastante a ida dessa pessoa que cumpriu seu papel. Você também tá muito triste, amiga? Eu tô triste, não tem como a gente não ficar triste. Eu imagino que vocês também estejam bastante. Claro, super. Nossa, eu estou muito triste, gente. Ela chegou a cantar uma época, não foi? Cantou. Começou cantando, né? Começou cantando. Começou cantando. Será que a Maísa está morta hoje, gente? Não, a Maísa tá ótima. Enquanto vocês me mandam uma mensagem… Nossa, que… Graças a Deus que… Gente, olha, eu fiquei mais tranquila. Porque se a outra foi… A Maísa podia ter ido junto. Não, mas eu não acho que elas eram amigas. Ah, entendi. Ela falava bastante sobre a infância dela na Zona Leste. A Zona Leste tá triste. Eu quis dizer… Tá chorando a Zona Leste. Gente, a Zona Leste tá chorando. A minha sogra tá chorando. Tá todo mundo chorando. Ai, Glória Groove. Pelo amor de Deus, Glória Groove. E você não, a Glória Groove não, a Glória Groove não, gente. Do Brasil. Do Brasil. Agora você foda a sua sogra. Ai, mano, não tinha como mais. Boa tarde. Eu quero seriedade, tá? Porque vocês reclamaram que eu tava sorrindo muito. Agora eu quero seriedade. Gente, é com muito pesar na consciência. Não, porque eu não fiz nada de mal. É com muito pesar… Você matou a pessoa! Não, não matou a pessoa! A Sônia Abrão assumiu a sua vida! Eu jamais mataria essa pessoa. Porque inclusive sou fã… Eu não sou muito fã, mas sou fã, respeito muito. Essa pessoa tem muito respeito na sociedade brasileira. Tem mesmo… Na verdade, na sociedade do YouTube brasileiro. Ah, no YouTube. Entendeu? Porque… e deveria ter mais reconhecimento ainda, eu acredito. Eu lembro quando essa pessoa fez, assim, 5 milhões de inscritos, né. Eu lembro quando ela fez muito mais. Você não se lembra quando ela fez muito mais? Muito mais! Muito mais, gente. Muito mais. E é um conteúdo assim, ó, pica. Mais de 5 milhões de inscritos. E tá indo pra outras plataformas agora, não tá? Sim, inclusive deve estar fechando contratos. Já tem boatos de contratos, de que o conteúdo está se expandindo. Mas infelizmente, com a morte, jazeu. Ai, Castanhari… É uma perda do Castanhari faleceu. Ai, eu lembro! Castanhari… Não é faleceu, é jazeu. Jazeu, Castanhari. Ai, eu não acredito que eu tô psiquipossa idiota, eu vou no médico hoje, amor. Gente, olha, o programa de hoje tá muito triste. Parecia que tava animado, né. Meu Deus do céu. Mas não é animação, é tristeza mesmo. Porque o mundo parou. O mundo parou com a morte dessa pessoa incrível. O que a gente vai fazer? Meu Deus! Gente, tudo bem que ela não tava no melhor momento dela. Mas essa pessoa aqui era uma grande representante aí do barulho. E ela era representante lá fora também, gente. Será que o mundo todo está triste? O mundo todo está triste. Nossa, as crianças estão acabadas aqui no show, todo mundo espera. Meu Deus do céu! É difícil, né, uma pessoa brasileira fazer sucesso entre as crianças do mundo. É difícil, mas que bom que essa não era, né. Ela conseguiu um passo. Ai, gente do céu. Ela conseguiu um passo, até. Isso que eu penso é que essa pessoa deixou um legado. Com certeza você, brasileiro, se se esforçar bastante vai conseguir. Sim, pode conseguir. A Anitta está se encaminhando pra isso, talvez? A Anitta tá… Será que ela está se encaminhando pra isso? A Anitta não vai chegar, porque essa pessoa tava em outra vibes, né. Em outra vibes, inclusive… A comunidade LGBT está triste? Será também? Todos nós estamos tristes? Nossa, as bichas estão desesperadas. Meu Deus do céu. As viadas novinhas, principalmente, né. Estão chorando. Devem estar ouvindo a música dessa pessoa nesse momento. Lady Gaga! Lady Gaga! Não, a Lady Gaga está bem... Meu amor de Deus, Lady Gaga! Ai, que bom! Que bom, Lady Gaga! Eu dei uma mensagem pra ela! Avisando que ela morreu! Lady Gaga já soltou um comunicado, porque ela tinha uma proximidade ali com essa pessoa. Entendi. E tá todo mundo triste. E essa pessoa mal e mal e chegou nos 30, né. Mal e mal, nossa, gente. Nossa, morreu nova! Malíssima! Gente, ó… Agora já tem um divórcio aí na vida, né. Ela viveu bem, até. Viveu bem. Aproveitou muito rica, né, gente. A pessoa quando é muito rica… Ficou rica. Tava no Brasil esses tempos atrás, gente, aqui. Olha! Tava aqui no Brasil. Tava no Brasil fazendo ali o seu showzinho. Sabe? Dançando, cantando… E ainda assim, embarcou, né, gente? Foi embora. Eu lembro tanto daquele dia na Avenida Paulista, que chorou com a Pastorinha, né? Não? Ela não chorou aqui no Brasil com a Pastorinha? Não, já tá louca, já, Maíra. Ela conhece outra pessoa brasileira, né, que ela teve aquele negócio lá, né. Ah, ela teve um affair com uma pessoa brasileira, uma fofoca, será? Não tem um affair, ela teve um envolvimento. Um envolvimento. Ah, todo mundo viu, né? Não teve como esconder. Nossa, gente! Jura! Eu não lembro disso! Todo mundo viu! Desse affair eu não sabia também. Conta pra mim, desse affair eu não lembro. Conta mais dessa fofoca, Sônia. Você que adora uma fofoca. Gente, mas foi o bafafá da época, essa pessoa tava lá junto, né. Jura? Tava as duas lá, né. Olha, foi o ápice, né. E do que morreu? E do que morreu? Ai, gente, olha. Parece que foi um fogo de artifício que acertou nela. Ai, Katy Perry! Meu Deus, a Katy Perry! Eu falei pra ela não cantar essa música mais, que uma hora ia acertar o cu dela. Faleceu. Faleceu. E aí, ponto pros dois, né? Ai, tem que ser pros dois. Eu tô assim, até um pouco abalada de falar sobre essa pessoa que nos deixou na madrugada de ontem pra hoje. Que pessoa, que ícone pra televisão brasileira que jazeu nessa madrugada. Jazeu, gente. Não é? Tô chorando. Ele não aguenta as emoções, ele é assim mesmo. Ele não aguenta mesmo. Pegar um copo d'água aqui, até, gente. Pegar um copo d'água, não me leve milagre. Será que a comunidade da internet tá sentindo bastante também, gente? A gente podia acessar daqui a pouco, pra entender. Ela tinha, assim, o seu público na internet, sabe? Mas eu acho que quem tá sentindo mesmo isso é quem acompanhou o trabalho dela durante todos esses anos. Na TV, né? Na TV. Pelo menos aproveitou a vida, morreu mais velha, né? Não tão velha. Inclusive, um dos trunfos dela, né, que as pessoas sempre me perguntavam que eu conhecia ela, mas ela não dizia isso pras pessoas que a gente conhece, que era amiga. O trunfo dela era como podia ter aquela pele, né, durante tantos anos. Praticamente, já estava embalsamada antes de morrer. Estava embalsamada, não é? Meu Deus do céu. E aqueles penteados que ela usava, que tinha? Penteados icônicos. Tinha, né. Ela não usava muito penteado, não, gente. Looks icônicos, talvez, gente. Talvez seja uma matéria no Diva Depressão, a respeito dos looks dela, dessa pessoa que jazeu. Eu acho que vocês não chegaram a fazer nenhuma matéria dela, não. Será? Ela se vestia bem? Se vestia bem. É, ela se vestia… Durante a carreira dela, teve muitas fases, né? Então, ela teve aquela fase em que ela se vestia mais jovem, mais infantil. Depois foi ficando mais adulta. Ai, a Xuxa não pode ter morrido! A Xuxa não, mas a Xuxa tá ótima. Gente, graças a Deus. Ela me mandou um SMS, porque a Xuxa é das antigas. Ela me mandou um SMS agora. A Xuxa não pode ter morrido com essa informação. A Xuxa morreu com essa informação, a Xuxa… A Xuxa, inclusive, tá… vai dar um grande discurso. Devastada. Devastada no enterro dessa pessoa, porque foram parceiras, né? Foram… Muitas pessoas rivalizavam, elas… Eliana morreu, gente. Infelizmente, Eliana morreu. Meu Deus do céu. Melocotão. Melocotão… Imagina o estado do melocotão e do flick agora. Ela morreu. Olha, morreu dormindo, gente. Nossa, graças a Deus. É o sonho de todo brasileiro. Morreu bem, morreu bem. Morreu bem, rica, plena, né, gente? Riquíssima, numa cama com um lençol de 800 milhões de fios de algodão. Eu estou muito triste. Morreu outra pessoa. Morreu. Sabe, gente, acabou de morrer. Jazeu a Eliana, jazeu outra e fique… Essa morte tá atacada essa madrugada. Gente, é uma atriz maravilhosa, não era? Que atriz? Eu não diria, assim, que ela tinha um talento de… Para de responder aqui! Eu não diria que ela… Assim, ela não foi atriz, né, a carreira dela não foi consolidada por ser atriz. Mas eu diria que ela tinha um talento pra isso, se ela quiser, sabe, gente? Mas era uma grande cantora. Ela tinha vários talentos. Não cantava, mas fazia outras coisas muito bem, sabe, Maíra? É que eu fui pra muitos karaokês com essa pessoa, então… O brasileiro é muito fã dessa pessoa, entendeu? Eu vi a ela, assim, como quase… ou tão boa quanto a Hebe Camargo. Gente… Entendeu? Mas eu lembro que a gente… Eu falei que ela era cantora, porque a gente cantou muito em karaokê. Mas ela ficou mesmo conhecida nacionalmente, né? Sim, nacionalmente. E eu acredito que internacionalmente, algumas pessoas também já sabiam dela. Morreu nova, né? Não chegou a tanto quanto a Hebe, né? Morreu, não morreu tão nova, mas assim, o espírito dessa pessoa e até mesmo a aparência dessa pessoa, você não diz? Você não diz, né? Você não diz. Muito conservada. Tadinha da Luciana Gimenez, né? Não, a Luciana Gimenez está muito bem. Mas ela deve estar abaladíssima. Ela poderia ter trocado com essa pessoa, que eu não ia nem me importar, inclusive. Ela ia estar abaladíssima. Não, eu tô falando tadinha da Luciana, porque tá abalada. Tá abalada com a morte, né? Tá abalada, mas acho que a Luciana é a pessoa que menos vai se importar, de verdade. Porque ela nem deve conhecer esse auto-intelecto, entendeu? Mas ela causava também, não causava? Causava, depende do sentido que você levar a coisa. Ela causava. Ela dá uma causada. Porque ela era uma pessoa muito ousada, ela vai fazer muita falta. Jazeu cedo, entendeu? Jazeu cedo. Jazeu cedo. Ela trabalhou no SBT, né, em quais emissoras mais? Na época que ela trabalhou no SBT… Eu não tenho, assim, um histórico completo agora… Produção, por favor, me faça informações mais completas. Eu não tenho informações completas de todas as emissoras que ela já trabalhou. Mas ela ficou toda a sua vida em uma emissora por muitos anos, assim. Muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E dentro dessa emissora, ela fez vários programas diferentes. Pra você ver como todo mundo amava tanto essa pessoa que ela não ficava na geladeira. Ela ia entrando, assim, em vários programas e ia preenchendo. Tadinha, Ana Furtado… Não é, a Ana Furtado ela substitui. Mas a Ana Furtado nunca foi boa o suficiente pra substituir essa pessoa. A Fátima Bernardes, né? Infelizmente, não é agora que Fátima Bernardes jazeu. Eu acho que talvez… Chegou uma informação aqui… Chegou uma informação aqui que talvez ela tenha morrido praticando um esporte radical. Mentira! Um esporte radical. Sim, porque ultimamente ela tava muito ousada. Ultimamente, ela tava fazendo umas coisas muito da doida. Meu Deus! E é por isso que a internet também abraçou essa pessoa assim e falou, meu, essa pessoa faz parte… A Glória Maria, ela merece esse legado. A Glória Maria é dos memes, é da televisão, é um ícone… Morreu sendo fumada, né, se você não me alcançar ela. Então… Ela fumou, entrou naquele carinho e se foi. De todas as mortes que a gente jazeu hoje… A Glória Maria tá a mais jazida mesmo. A mais jazida, que eu sinto mais pesar pelo jazimento dela. Com certeza, né, gente. Última! Mas ó, tá chegando informações aqui que essa não é a última morte do dia. Mentira, Sônia! Gente, a Sônia tá baixando aqui. A Sônia baixa em cada um. Eu não acredito. Eu tô rindo, não, eu tô chorando. Eu tô chorando também, ó. Porque eu, como Sônia, eu vi, eu vi isso daqui crescer. Ah, e você viu ela crescer, papo de véia, sabe? Eu vi ela crescer. Vi conquistar os jovens, os adultos, o vovô, a vovó, a titia, todo mundo. Será que é a jazeu Xuxa agora? A Xuxa, acho que até chegou a ter um contato com essa pessoa. Com esse ícone, esse ícone, no caso. Eu fico aqui pensando muito na Maísa, né. A Maísa… A Maísa também deve ter sofrido. Deve ter sofrido muito. Será que as pessoas que gostam de música também estão sofrendo agora? Ai, as que gostam de música, eu não sei, não. Não sei, acho que não condiz muito, sabe? Será que as pessoas da internet estão falando sobre isso? Então, a gente podia acessar pra saber. Ai, elas estão meio dispersas, sabe, assim. Mas não tá se ligando muito. Aquela youtuber, a Maíra Medeiros, deve estar chadiadíssima. Meu Deus. Com certeza, ela vai fazer vídeo comentando. Meu Deus. Deve estar chorando nos prantos agora, a Maíra Medeiros. Ô, coitada da Maíra, que sou eu mesma. É, porque ela adora, ela adora. Meu Deus, gente. E o Diva Depressão, será que vai comentar alguma coisa? E o pior é que ele era biscoiteiro. Biscoiteiríssimo! Jura? Adorava um biscoito. Adorava um biscoito? Adorava. Mas no ato do jazimento, não tava mais gostando. Ah, ele gostava ainda. Será que ele morreu de excesso de biscoito? Pode ter sido, porque nossa, não parava de ter biscoito. Jura, gente? Que milagre a Maíra gostar de uma pessoa biscoiteira, né? Mas ela gostava desse, amiga. Nossa, que milagre! Deve estar muito triste. E a turma toda que tava junto com ele também devia estar triste. Porque eles andavam, todo mundo em mano, né? Ai, gente… Andava, andava, né. Alugava aquele carro e saia todo mundo junto. Alugava o carro. Acho que era deles, acho que era deles o carro. Nossa, mas a internet não está abalada, então. Só a Maíra. Tá, tá. Porque usavam de meme, assim, de vez em quando. Ah, claro, né. Então vai cair sem meme. Tá muito triste. Nossa, mas ele não era rico pra poder comprar um carro, tinha que alugar? Ah, eles viviam trabalhando. Ele e o grupo dele trabalhavam muito, vocês se lembram, né? Era um grupo, né? Era um grupo que fez muito sucesso nos anos 90. Também. Nossa, há décadas, né? Há décadas, há muitas décadas. Será que os Backstreet Boys vão sentir muito a falta? Eu acho que não. Não, os Backstreet Boys não pegavam o carro e iam andando. Ai, gente… Ficou um pouco… Será que é o salsicha do Scooby-Doo que morreu? Ah, ele tá chorando muito. Ele tá chorando muito. O salsicha! Foi o Scooby-Doo do Scooby-Doo? O Scooby-Doo, Miguel! O Scooby-Doo! Que nóis! O cachorro! Faltou falar que era um desenho, né, Dona Sônia Abrão. Ai, eu falei que ele era biscoiteiro. Gente, antes de qualquer coisa, preciso dizer pra vocês que o quê? As mortes foram de brincadeira. Sim! Porque rolou polêmicas no vídeo beija-caso-mata. Gente, ninguém queria beijar de verdade a boca, nem matava. E mais importante, ninguém quer que essas pessoas morram de verdade, tá, gente? Ninguém quer. O Scooby tá vivo. É só uma brincadeira com a Sônia Abrão que eles brincam toda hora com ela lá no canal deles, que eu resolvi clicar aqui também. Inclusive, Sônia Abrão. E é uma homenagem à Sônia, isso também. Vamos fazer com a Sônia! Chega mais! Seria incrível. Ela dá a notícia, a gente tem que adivinhar. Ai, Sônia! Vem, vem, Sônia! Vem, a odeia a gente, nunca vai vir. Gente, sigam nossas redes sociais aqui embaixo. Arroba Filhos da Grávida, Twitter, Instagram. E é isso. E lembre-se que toda quarta-feira temos o quê? Temos podcasts aqui no YouTube. E toda sexta-feira o podcast está inédito nos streamings. Não deixem de ouvir também nossos podcasts e assistir esse vídeo maravilhoso. Sim, agora eu quero um cemitério bem fúnebre aqui atrás, assim, pra gente fazer… Ah, eu quero um cemitério bem… Você poderia enterrar a gente, Gigi. Eu vou enterrar, então vai. Nossa, o Gui vai matar a gente. É uma pá assim, na mão, enterrando. Cai terra, cai terra. Vai, eles vão jazer. Aí o canal fica só pra mim. Não, eu vou morrer junto. Aí o canal fica só pra mim. Tchau, tchau, tchau. Ah, tá bom. Aí, o canal fica só pra mim.